O nosso grande Julinho Cazares, ele comanda mais um Dicas Pet Delivery. As melhores soluções para diferentes problemas de comportamento do seu bichinho, do seu animal doméstico. Hoje, com orientações para os tutores daquelas ferinhas que destroem tudo dentro de casa. Sabe, come sapato, sofá, rói o pé da cadeira. Então, isso, gente, compromete muito o nosso relacionamento. Tira o sossego da galera dentro de casa. Por isso, acompanhe e aproveite todas as dicas. Fala, galera. O Dicas Pet Delivery veio para a zona sul de São Paulo, na Vila Clementino, para ajudar a Beatriz. Porque ela disse que não consegue trabalhar. Mas, para a gente entender direito o que está acontecendo, ela mandou um vídeo para a gente. Vamos dar uma olhada. Oi, Julinho. Aqui é a Beatriz e essa é a Charlotte. Eu não consigo trabalhar com ela. Ela late e até morde os clientes. Por favor, vem me ajudar. Bom, trabalho junto com cachorro pode dar bastante problema. Mas eu já estou aqui com a minha maleta, com tudo que eu preciso para te ajudar nessa missão que não é nada fácil. E eu estou chegando aí agora. Então, bora comigo? Vamos lá. Opa, tudo bem? Tudo bom? Beatriz, prazer, Julinho. Tudo bom, Julinho? Olha aí, quem que é essa aqui? Essa aqui é a Charlotte. Que bom que você veio. Já tem um indício aqui que ela é super apegada com a Charlotte, ó. Bom, então aqui é o espaço que você trabalha. É esse daqui? Isso, é essa mesa. É meu ambiente de trabalho. É mesmo? Então tá. Quero conhecer aqui de perto como funciona, como que é o esquema. Vou deixar essa maleta aqui em cima. Dá licença. Fique à vontade. Bom, eu vi aqui que tem até uma caminha, né? É a caminha dela? É a caminha dela. A caminha dela. E eu queria que você me contasse um pouquinho como funciona. Você vem todos os dias, fica o dia todo aqui com ela? Isso, eu venho todos os dias. Pra ela não ficar sozinha em casa, ela fica aqui comigo também o dia todo. Tá, e como funciona? Vêm outras pessoas de fora que ela não conhece? Ou só os funcionários da empresa? Não, vem os funcionários da empresa, que ela conhece, mas ela late muito. E vem, às vezes, algum cliente, alguma pessoa de fora também. E a caminha dela sempre ficou aqui em cima? Sempre ficou em cima. Sempre ficou em cima. E ela fica na caminha, deitadinha ali, tranquila? Fica, fica sim. A dica 1 é você mostrar pra ela quem manda no ambiente. A casinha dela que tá aqui em cima, a gente vai ter que colocar um pouquinho no chão. Pra mostrar que ela tem que ficar mais no chão do que aqui em cima. Olha lá, ela já não tá gostando da ideia aqui não, viu? É, eu vim aqui pra atrapalhar a vida dela, né? É, mudanças. Então, ó, trouxe aqui na maleta algumas coisas que vão ajudar nesse processo. Então, pra gente deixar o chão muito mais interessante pra ela, eu trouxe esse brinquedo interativo aqui. Que é um brinquedo totalmente diferente, né? Nesses compartimentos aqui a gente coloca petisco ou a ração dela mesmo, alguns grãos. E aí a gente colocou, a gente fecha. Você pode ver que tem alguns buraquinhos aqui. E conforme ela vai sentindo o cheiro do petisco, da ração, ela vai mexendo aqui. Conforme ela vai brincando, ela vai sendo recompensada. Porque esse petisco vai caindo no chão. E a caminha dela? Em qual momento do dia eu posso pôr ela pra cima, por exemplo? Quando veio alguém aqui, ela não latiu muito, ela não deu muita atenção, você pode dar um agrado pra ela. Então, colocar a caminha em cima por cinco minutinhos, pegar ela no colo, pra ela começar a entender que ela vai receber uma recompensa. Seja subir aqui com a caminha ou no seu colo, quando ela fizer alguma coisa agradável, alguma coisa que você quer que ela faça. E agora a gente vai pra dica dois, que a dica dois é praticar o desgrude. O que é isso? É realmente mostrar pra ela que ela não vai ficar direto no seu colo, não vai ficar direto em cima da mesa. Então, é realmente a gente desapegar um pouquinho dela. Eu trouxe aqui uma coleira. Então, pra você mostrar que vai ter limite aqui. Então, você vai colocar a guia, não vai ser pra passear, mas vai ser pra você manter ela no chão, tranquila, pra ela não latir e nem chegar a morder ninguém. Ela não para de latir. O que eu faço quando entrar um cliente e ela não para de latir? Pra isso, a gente vai colocar a guia, aí a gente vai mostrar pra ela que aqui ela tá solta, aqui ela tá mandando e ninguém tá fazendo nada com ela, então ela acha que é normal. Então, a gente vai mostrar pra ela que isso não é normal. Toda vez que ela latir, ela vai receber um toquinho. Não, não. E aí, quando ela ficar quietinha, dá o petisco pra ela. Vocês perceberam aqui que só de colocar a coleira, a gente não fez nada. Só colocou a coleira, ela já sentiu que tem alguma coisa diferente e parou de latir. Deixar onde você quiser escolher, se quiser embaixo, aqui, ou se quiser lá atrás. Isso, muito bem. Aí a gente vai e recompensa ela. Muito bem. Bom, Beatriz, eu espero que eu tenha te ajudado. Eu sei que não é fácil, né, porque ela é muito apegada com você e pra tirar esses comportamentos, esse apego 24 horas com você, vai ser um pouquinho trabalhoso no início. Mas, daqui a pouquinho, você manda o feedback pra gente e a gente vai se falando. Pode deixar, eu gostei das dicas. Ela já tá um pouco mais tranquila e eu vou treinar bastante. É isso aí. Boa sorte pra vocês. E o Dicas Pet Delivery não acaba por aqui, continua todo vapor, porque agora a gente tá indo pra mais um caso ali na Vila Mariana. Então, fica ligado que a gente tá indo pra lá agora. Oi, Julinho, aqui é a Ana Cardoso, tô com meu filho Daniel. Nossos pets, fumaça de 4 meses e o Thor de 6 anos. E dois grandes problemas. Um, do fumaça destruir as coisas, comer tudo que ele vê na frente. E o outro, no momento do passeio, que ele não interage e acaba atrapalhando o passeio do Thor. Opa, tudo bem? Tudo bom, Julinho? Prazer, Julinho. Prazer, tudo bem? Viu os dois aqui chegando? Esse aqui é o filhotão, imagino, né? Eu vi que ele já foi puxando ali. Eu queria ver um pouquinho do passeio deles dois juntos. Vocês podem dar um passeio aqui só pra eu ver como funciona e como tá sendo esse passeio? Tá bem. Então, beleza. Vamos ver aí como eles se portam. Bora lá. Você pode ver que ele não tem controle nenhum. Ele vai embaralhando nas pernas dela, vai pra um lado, vai pra outro. E quem manda no passeio é realmente o Fumaça, o filhotinho de 4 meses de idade. Ele que leva a Ana pra passear, vocês estão vendo. Vai, Fumaça, vai! Bom, vocês estão acompanhando aí que o Fumaça não deixa o Thor em paz. Fica perturbando ali o trajeto do passeio inteiro. Então, é sempre assim. É desconfortável pro Thor, né? Então, a dica 1 é ensinar o jeito certo de passear aqui na rua. Então, eu trouxe uma outra coleira aqui, que é uma guia anti-puxão. Diferente. Então, vamos lá. Vem cá, meu. Bom, ele já tá com a coleira nova dele, que é uma guia anti-puxão. É um pouco diferente. Você pode ver que encaixa aqui nessa parte do peito, na frente. Que é justamente pra ter a função de, ó lá, de dar um desconforto pra ele na hora que ele estiver puxando. Aí, por exemplo, aqui, ó. Ele puxou. A gente vai pro outro lado. Vamos. Ó, ele tá andando bem mais tranquilo e é isso que a gente quer. Ó. Eu nem tô, ó, puxando nada. Ele mesmo já tá andando com... Mais tranquilo aqui, ó. Vamos lá. Vamos, Fumaça. Vamos? No momento que ele tá andando tranquilo, ele tá respeitando o espaço, respeitando o que você tá pedindo pra ele numa boa ali, você pode recompensar ele. Competice com alguma coisa que ele goste muito. Vamos, vamos? Vamos. Vamos. Tá mais interessado no... Tá mais interessado no petisco? Vem. Vem, vem. Vem. Ó lá, percebi que já mudou bastante aí, né, o cenário desse passeio, né? Gostei dessa. Muito melhor essa pra conduzir ele. É melhor, ele fica mais tranquilo, né? Você tem um controle maior dele no passeio, né? Toda vez vai ter que levar petisco ou chega uma hora que não precisa mais o petisco? Uma boa pergunta. Na verdade, não precisa levar sempre o petisco. É importante no início pra ele associar com algo bem gostoso. Porque o petisco, na maioria das vezes, eles gostam muito, né? Então, eles vão receber esse agrado no momento que eles estão fazendo coisas corretas. Então, no início pode levar, depois você leva um dia sim, um dia não, sempre com moderação, não uma grande quantidade de petisco, pedaços bem pequenos mesmo. E depois você pode substituir por uma bolinha que ele goste, algum brinquedinho que ele goste bastante. E aí você pode associar, às vezes, com brinquedo e às vezes sem. Também vocês têm bastante problema com ele dentro de casa, né? Sim. Destrói tudo. O que ele já fez de travessura? Sofá já era. Sofá já era. Ele comeu sofá. Comeu sofá? Morde a sapateira. Bom, então, pra dar essa segunda dica, vamos subir lá? Eu quero conhecer o que ele tá destruindo, conhecer esse sofá aí que ele destruiu também. Dá licença. Quero que vocês me mostrem que você falou que ele destruiu tudo, né? Eu já tô vendo alguma coisa aqui, ó. Deixa essa valeta aqui. Olha aí. Aqui também? Preciso ir muito longe. Olha só, gente. Esse rodapé também, eu colei ele já, que ele arrancou. Bom, eu quero saber, ele tem alguns brinquedos hoje, alguma coisa? Tem. Tem bolinha, tem com corda. Também. Então, a dica dois é mostrar o que é brinquedo e o que não é. A gente tem que estimular ele a brincar com os brinquedos dele. Então, tá aqui dentro de casa, joga pra um lado, joga pro outro. É até legal porque ele fica tendo interação com o irmão mais velho ali e é uma forma de eles terem um momento prazeroso juntos, né? Sim. E pra isso, eu trouxe também, deixa eu apoiar aqui, um brinquedo interativo, que como ele já gostou do petisco ou a própria ração, você pode colocar aqui dentro. É esse brinquedo interativo, que aqui tem um buraco, tá vendo? E aí você coloca ou a ração dele, então você pode dar uma forma mais divertida dele se alimentar, né? Então pega uma parte da refeição, da primeira refeição dele, coloca aqui dentro e dá pra ele brincar. Ele vai ficar doido aqui procurando, tentando tirar o petisco ou a ração e vai ser uma forma de ele gastar energia no lugar certo. Então quando ele estiver brincando com os brinquedinhos dele, com isso daqui, que a gente vai dar pra ele, estimular ele a brincar, você dá bastante carinho. Você fala bastante, pode fazer festa. Agora, se ele for pra algum outro lugar, você imediatamente já corrige ele. Ele, pelo que eu percebi, troca, né? A dentição. Isso estressa ele em algum momento? Pode interferir no dia a dia dele? Pode interferir no comportamento, sim, porque esses dentes de leite, né? São esses dentinhos mais afiados. Quem tem filhote em casa sabe do que eu tô falando. São dentes que realmente coçam e a gente precisa estimular isso, né? Porque eles vão ficar com mais vontade de descobrir o mundo com a boca. Então quer morder isso, quer morder aquilo. E tendo brinquedos pra ele morder, como a gente tem aqui, é muito importante. Então pra estimular, sempre precisa de alguma coisa pra eles estarem mastigando. E é isso que a gente quer. Ele tá bem inteirado nos brinquedos dele. Não tá ligando pro sofá, pras outras coisas. É isso que a gente quer. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, Daniel, Ana. Eu espero que vocês consigam aí educar ele da melhor forma possível, que eu tenho certeza que vai dar certo. Já tá com a guia aí, pronta. É um filhotinho, né? Quatro meses a gente sabe que ele tem muita coisa a aprender. E a melhor forma de ensinar isso é nessa idade. Porque é mais fácil e eles aprendem mais rápido, né? E o Dicas Pet Delivery fica por aqui. Então se você tem um cachorro em casa que destrói sua casa, faz alguma coisa que te incomoda, faz alguma coisa que você já tentou resolver e não conseguiu, manda pra gente aqui da Record no R7, lá no Hoje em Dia também, que quem sabe a gente bate na porta da sua casa pra te ajudar nessa missão. Dá algumas dicas, eu vou lá com a minha maleta e te ajudo nessa missão que tá difícil pra você, tá bom? Esse foi mais um Dicas Pet Delivery. Valeu e até mais!